Senhor presidente, gostaria de parabenizar o deputado Che pela atitude que eu acho que é a mais correta a ser tomada. Mas, continuando o que eu estava falando, eu estou aqui na intenção de apresentar soluções, porque nós sabemos, o deputado Calixto não está aqui, que com pessoas loucas, que não são brasileiras, o deputado Calixto se manifesta dizendo que o governo federal, o presidente da república, tem que ser duro. Tem que ser duro. Mas, enquanto isso, nós não podemos deixar expostas as famílias de brasileiros que estão lá, segundo os jornais aqui, até tentando fazer um filho numa Índia boliviana para assegurar o seu direito de terra. Quando aqui eu apresento soluções, são soluções rápidas. Nós não podemos ficar esperando desapropriação de terra, quando nós já temos aqui uma capacidade que ainda fica ociosa em 5.891 lugares. E temos aqui, apresento aqui para vocês, todo o mapa onde existe a área de preservação, a terra indígena e onde está o local, onde as pessoas possam ser acomodadas. Não como o jornal está dizendo aqui, com o oferecimento do superintendente do INCRA, de 50 hectares, mais de 300 hectares. Porque, deputado Calixto, essas pessoas que vivem na Bolívia, não são fazendeiros, não são pessoas que vêm aqui acabar com a floresta. Eles são pessoas que trabalham também na proteção, trabalham com a floresta. Em pequenos, são agricultores que precisam de um pequeno espaço, deixando uma outra área para a conservação e também para a sua sobrevivência de dentro da floresta. Então, nós temos que nos preocupar com esses 1.500 brasileiros, acrianos, que estão lá à mercê da loucura do seu Evo Morales. Não podemos deixar expostos lá, com a mesma preocupação aqui que o jornal está colocando, de, daqui a pouco, saírem correndo... Deputado Dalina, a senhora tem um minuto para concluir. Se a presidência concede. Saírem correndo sem era nem beira, como nós dizemos. Então, eu não quero mais me alongar nisso aí. E eu peço aqui, inclusive protocolei, solicitando que o chefe do INCRA venha aqui, mas deputado Moisés Diniz, deputado Walter Prado, seria necessário também aqui o IBAMA, o IMAC e o governo do Acre, do Estado, como um todo, representado não só pela Assembleia Legislativa, para discutir esse plano de repatriação das famílias. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.